Remordura o aparelho, meu Brasil Lá, 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 lá Lá, 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 lá Simbora Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nove horas e trinta e nove minutos Nem sempre se vê o bastante Nem tudo dá pra explicar Aqui quase sempre é perigo de dia sinistro A noite nem pensar Tem que sacar o contexto Tem que saber onde andar e pisar Não vê, não lembrar de nada A corda está sempre esticada Pra teu pescoço apertar Difícil é pouco Só venho muito louco Ligado no meu hip hop Vou pro fonte sambar Difícil é pouco Só venho muito louco Ligado no meu hip hop Vou pro fonte sambar Se você for pro baile do ventical Decida agora Quero zoar junto com você Decida agora Mas se você não for Me avisa menina Me avisa menina Que eu vou pra quadra da mangueira Eu vou pra quadra do chapéu mangueira E só volto quando clarear Difícil é pouco Só mesmo muito louco Ligado no meu hip hop Vou pro fonte sambar Difícil é pouco Só venho muito louco Ligado no meu hip hop Vou pro fonte sambar Desde moleque no trampo A vida é o que a vida dá De um lado os filhos do mal Do outro mal e seus homens O que pra eles é aceito mineira Pros outros é consequência Aqui não tem bala perdido O endereço é certo O tiro preciso O tiro preciso Difícil é pouco Só venho muito louco Ligado no meu hip hop Vou pro fonte sambar Difícil é pouco Só venho muito louco Ligado no meu hip hop Vou pro fonte sambar Se você for pro baile do ventical Decida agora Quero zoar junto com você Decida agora Mas se você não for Me ameaça menina Que eu vou pra quadra da mangueira Eu vou pra quadra do chapéu mangueira E só volto E só volto Quando o claiar Difícil é pouco Só venho muito louco Ligado no meu hip hop Vou pro fonte sambar Difícil é pouco Só venho muito louco Ligado no meu hip hop Vou pro fonte sambar V frio Estrela novamente A seize Tempo na Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal